Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser unboxing mensal, como fazemos aqui todos os meses. Hoje vamos fazer unboxing da caixinha mensal do Cycle Fantastic e este mês é a caixinha de outubro, que é esta azulão aqui. Portanto, o vídeo de hoje vai ser abrir a caixinha e ver os produtos todos. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como viram, a caixinha é azul e na tampa a frase diz Relax, Dream, Enjoy. E temos então uma caixa super, super cheia. Esta caixa, só para vocês terem noção, vem assim, cheia. Portanto, claramente dá para ver que vem com algo volumoso. A revistinha que traz-nos o Sneak Peek, que eu muitas vezes esqueço-me de vos mostrar, peço desculpa. Portanto, mostro-vos uma relance, digamos assim, do que é que vem no mês que vem. Portanto, no caso de novembro, o Sneak Peek é um produto da Now Buy, que é uma marca natural e orgânica e é o Detox Unpolluted. E é o creme de oxigênio ligeiro e é isto. Portanto, é este aqui. Pronto, e agora então vamos lá abrir a caixinha. Abrir o papelinho e ver o que é que vem. E logo assim, de repente, o que se vê é isto. Portanto, vem aqui algo gigante da Glove. E vamos, com a assistência do nosso livrete, ver que produtos é que vem, o que é que eles fazem, o que é que eles prometem e o valor deles. Ora então, logo o primeiro aqui na revistinha é, obviamente, o produto da Glove, que vem cá no topo. E este é um produto full size. É um hair wrap. Isto o que é que é? É uma daquelas toalhas próprias para o cabelo, para o bem. Eu tenho uma coisa destas que eu comprei na Primark, que não é tão volumosa. É mais fininha e mais pequenina e já se estragou, infelizmente. Oh my God, isto é tão suave! Bem, isto não tem nada a ver com a toalha turca que eu tenho da Primark. Também custou, a verdade seja dito, aquilo custou, acho que foi 3 ou 5 euros, mas acho até que foi 3. E isto custa 14,99 libras. Portanto, praticamente 15 libras devem ser tipo uns 17 euros, digo eu. Isto é uma daquelas toalhas próprias para o cabelo, que traz, portanto, um botão e um feixe, entre aspas, cá atrás, para, portanto, enrolarmos. É no tamanho próprio, apropriado para o cabelo, nós enrolamos e depois prendemos cá atrás e é, portanto, não é como uma toalha normal em que está sempre aqui. Pronto, acho que vocês já perceberam e já viram este tipo de produtos antes. Pronto, então temos um produto full size da Glove, que normalmente é produtos desmaquilhantes. No entanto, pelos vistos também têm isto. Oh my God, I love it! É o acessório que não percebias que precisavas. Ideal para secar o cabelo durante a noite ou para, portanto, pôr máscaras de cabelo e dormirem com elas. Põem isto, atam e dormem. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas se forem, perfeito. Até o cabelo secar. Pronto, produto full size, super satisfeita, 14,99. Agora, de seguida, o segundo produto é um produto da marca E-Cooking. É cooking, já saiu algo aqui desta marca antes. Por acaso, saiu uma solução peeling e um cero, gostei de ambos. Os produtos eram ótimos. Isto é um produto que eu calculo que não seja, não seja, não, não é. Claramente não é full size, mas é capaz de ser um bom também. Isto é 30 ml, produto de pés. Portanto, há de ser para aí uns 100 ml, sou também grande, digo eu. Pés, não é, é suposto não ser muito grande, acho eu. Por acaso, olha, então eu não duvido se isto será full size ou não, mas eu creio que isto não deve ser full size. Isto então é o E-Cooking Overnight Food Cream. Portanto, creme de pés para usar durante a noite. Portanto, 30 ml, uma marca vegan e diz que trabalha a magia enquanto tu dormes. Este pé, este pé, este creme de pés, remove as células mortas e hidrata tudo ao mesmo tempo durante a noite. Com um refrescante cheiro a eucalipto e mentol que refresca e amacia a pele dermatologicamente testada e vegan, obviamente. Pronto, então bem assim. É um frasco de vidro, como aliás todos os produtos desta marca e parece-me super bem. Eu adoro produtos de pés. Eu já falei aqui mil vezes. Eu sei que é um daqueles assuntos que ninguém gosta de falar de pés, mas eu adoro produtos de pés. E isto então vale 8 libras e 10. De seguida, é o produto que eu estou, assim de repente, mais excited para ter. E eu sei que vai haver muita gente que não vai perceber o porquê. Isto, aparentemente, parece um gloss normal. E vão dizer, tens mil glosses. No entanto, é assim. Eu, como vos disse já muitas vezes, eu sigo aqui, eu sigo muitas bloggers há muitos anos, principalmente do UK. E tudo que é produtos que são muito famosos, principalmente no UK, eu conheço. Ou assim, no geral, eu conheço muito. E, embora isto não seja o bálsamo mesmo, o mais falado, é, portanto, a versão em gloss do bálsamo mais falado por lá. E, aliás, eu até acho que é um dos bálsamos mais famosos no mundo. Só que eu acho que cá, especificamente, não se eu falar muito. Que é da marca By Terry e é o Balm de Rose. Eu até já vi aqui, por passar em páginas, uma foto do Balm de Rose, o original, que é o best seller da marca. Exatamente, ele está aqui. Só para contextualizar. Portanto, este bálsamo da By Terry, que é o Balm de Rose, isto é um dos produtos mais vendidos em termos de bálsamos labiais. E é o best seller da marca e é um daqueles produtos que eu ouço há anos, toda a gente tem que dizer que é perfeito. Eu sempre quis experimentar, apesar de testar os cheiros a rosas, como já vos disse aqui muitas vezes. No entanto, é um produto caríssimo, aliás, como todos os produtos da By Terry. Entretanto, eles há pouco tempo fizeram o Balm de Rose em estilo gloss. E é isso que vem aqui. Então, este não é um tamanho grande, este é o tamanho travel, portanto é um deluxe. E só este tamanhozinho travel, que são, não consigo perceber porque eles não dizem lá nenhum, mas é um tamanho pequeno, ok, é assim. Este pequenino, e não é o Balm de Rose, é o gloss, entre aspas, versão Balm de Rose, este vale 14 libras. Portanto, estão a ver o estilo, não é? Então, este diz que é travel friendly. É uma versão em gloss do bálsamo, signatura do Balm de Rose. Este combina luxo, proteção, infusão de manteiga de flores de rosa, ceras, vitaminas E. Isto aqui vai então dar hidratação do Balm de Rose e ao mesmo tempo vai dar brilho. Portanto, pode utilizar por cima de batons, diz ele aqui, ou sozinho. Eu estou super excited. Não sei se vai ser tão hidratante quanto o bálsamo. Cheira um bocado a rosas, obviamente, mas eu já sabia que isto ia acontecer. Espero que seja tão hidratante quanto o bálsamo. Eu imagino que não deve ser tão hidratante como o bálsamo. No entanto, só experimentar algo da linha Balm de Rose eu já fico super contente. Ora, de seguida, tínhamos duas opções de máscaras de olhos. E eu fico super satisfeita por em mim ter saído a The Starskin. Porque a outra opção era as Eye Therapy da Beauty Pro, que eu comprei há pouco tempo, na Look Fantastic, porque eram as máscaras. Aliás, eu acho que até mostrei aqui num vídeo, já não sei se até acho que mostrei nos terminados, mas eu ainda tenho ali duas para gastar. Estas são literalmente no site da Look Fantastic, que são as máscaras de olhos mais vendidas do site e eu comprei. E as top. No entanto, óbvio que fico satisfeita que saiam as outras para poder experimentar algo diferente. Portanto, a opção era as Beauty Pro Eye Therapy, que valem 4,25 libras ou as da Star Skin Smoothing Biocellulose Second Skin High Catcher Mask. 4,25 também. Portanto, no caso, estas aqui são de celulose. As da Eye Therapy, como eu já usei, posso-vos dizer, é que não é bem celulose. É tipo um tecido, mas não é aquele tecido embebido, molhado. É aquele tecido mesmo quase veludinho. Estas então dizem que iluminam e rejuvenescem a área à volta dos olhos, hidratando e reduzindo os papos. Temos também pulsais e temos um par, obviamente. E são estas aqui. De seguida, temos um produto da marca Bubble Tea, que também já saiu aqui nas caixinhas. E normalmente saem nestas caixinhas, quando saem produtos da Bubble Tea, são aquelas bar de bombas, aquelas bombas que vocês metem para dentro dos banhos de imersão. Não é que eu tenha andado a fazer, não tenho quase tomado banhos de imersão, mas quando estão, tenho andado numa fase mais de sais. E fico super satisfeita que tenham vindo então sais. Estes são os sais de banho de chá preto da Bubble Tea, que valem 5,99. Portanto, depois de um dia longo, encherem a banheira com os deliciosos cheiros cítricos e de chá preto no vosso banho. E desfrutarem de um banho relaxante e com sais normais. Sais, pronto. Sem gramas, não sei se isto é também full size. Eu diria que talvez seja, no entanto, quase todos os sais que eu tenho comprado são embalagens gigantíssimas. Portanto, eu não sei se isto se vende, tipo, packs dosagens únicas para cada banho de imersão. Eu diria que isto é um tamanho full size, mas uma dosagem única para utilizar uma vez. Ok, por fim, temos um produto da Balance Me. Este é o produto mais pequenino, que é um serum de Bakuchiol. Bakuchiol é, se não estou em erro, eu já vi este ingrediente nos produtos da Inkey List. Então, este é o Balance Me Bakuchiol Serum de 7 ml. Este eu diria que é um tamanho... Não, eu não vou dizer mini, mas é quase arrasar ali o mini. Porque os serums, normalmente, são 30 ml, 50 ml. Mais para os 30 do que os 50. Mesmo assim, 7 ml não chega a ser um terço. Portanto, eu vou lhe dizer que ele está ali entre o mini e o deluxe. E então, isto diz que o Bakuchiol é 100% natural. E é exatamente o que eu achava. Eu não tinha a certeza, porque eu não gostava de dizer. Mas eu já tinha visto o Bakuchiol nos ingredientes da Inkey List. Como um género de equivalente ao retinol. Não sendo tão eficaz como o retinol, supostamente. Ou, pelo menos, não está comprovado de ser tão eficaz como o retinol. E é plant-based. Agora tu vai ouvir aqui que não sabia. Portanto, é 100% natural. O Bakuchiol é o ingrediente alternativo ao retinol. Que é 100% natural. E é à base de plantas. E diz que dá todos os benefícios anti-idade. Sem a irritação e sensibilidade. Que, obviamente, o retinol faz. Que era o que eu estava a dizer. Pele mais macia. Textura melhor. Colagênio. Portanto, boost de colagênio. Produção e redução de colagênio. Para diminuir linhas finas. E rugas. Para usar um pump. No caso, isto não temos um pump, mas um pump à noite. Ele aqui diz que pode-se usar, este ingrediente pode-se usar de manhã e à noite. Por, obviamente, SPF. No caso do retinol, por exemplo, só se deve usar à noite. Este aqui, pelo visto, vocês podem utilizar de manhã e à noite. Lá está. Eu acho que, pelo que eu sei, o Bakuchiol é um bom ingrediente. Mas, acho que não está tão estudado como o retinol. Sounds good to me. Eu, tudo o que é retinol e derivados, eu adoro. Portanto, fico super satisfeita. Só tenho pena que seja tão pequenino, mas lá está. Os produtos de retinol, normalmente, ou alternativas. A retinol são mais caras. Estes aqui vão ser mais caros. Estes, então, são 7 mil litros e valem 11 libras. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Para os amantes de skincare, este é o estilo de caixa que vocês vão gostar, sem dúvida. Para os amantes desse lado que gostam mais das caixinhas de maquilhagem, se calhar esta não vai ser de tudo uma caixa que vocês vão gostar. No entanto, num ponto de vista de amante de skincare, que eu sou tanto de skincare quanto de maquilhagem, eu acho que a caixa está espetacular. Estes dois produtos são, sem dúvida, os produtos que eu estou mais entusiasmada para experimentar. E, obviamente, o produto da Scarskin e da E-Cooking, eu também estou muito entusiasmada porque são marcas que, sempre que eu experimentei produtos, eu gostei. O Balance Me, por acaso, já houve produtos que eu não gostei muito, mas como é uma alternativa ao retinol, eu estou entusiasmada para experimentar. E os sais, para quem não tem banheira e não faz banhos de imersão, isto é um bocadinho no entanto, eu fico super satisfeita e acho que a seleção está muito boa. Fiz aqui o somatório de quanto é que os produtos valem nesta caixa, portanto, somando o valor de cada um dos produtos, a caixa deste mês vale 58,33. E, obviamente, que se vocês preferem maquilhagem, esta não vai ser a vossa caixa favorita, mas eu comendo muito mais numa de skincare porque tenho muita maquilhagem, quer dizer, eu também tenho muita skincare, mas tenho muito mais maquilhagem de skincare, eu acho que a caixa está top. Adoro a seleção de marcas, adoro a seleção de produtos e foi uma caixa que eu gostei muito, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários se recebem a caixa, se foi uma caixa que gostaram ou se não foi, ou se não recebem a caixa também podem dizer, obviamente, o que acharam da caixa, se são mais team skincare ou mais team makeup, se acharam que esta foi uma caixa que vocês gostaram ou se não. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.